Ok, estou aqui na Concentração da Imperatriz com meu novo amigo Daniel Made Inglês, Made Inglaterra, Londo, é isso Daniel? Olá! Olá Daniel, não fala porquês, mas como você está se sentindo aqui pela primeira vez no Carnaval Brasileiro? É isso gente, Carnaval Brasileiro, Imperatriz, Inglaterra, Brasil e todos os povos, falei com argentinos, muito obrigado Daniel! E viva Imperatriz, e viva Mandela, e viva Martin Luther King!